Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo da nossa playlist de recrutador para você. Diante de tantas procuras, de tantas perguntas, de como ir para um outro estado já com um emprego garantido, eu resolvi fazer esse vídeo para te ajudar a aumentar suas possibilidades com alguns passo a passo que eu vou te dizer. E por eu saber que muita gente não compreende, não faz a menor ideia do que o recrutador está buscando ali naquele currículo, o que ele tanto analisa, que eu vim trazer justamente esse outro olhar aqui para vocês, dar algumas estratégias aí para aumentar essa sua chance. Então vamos para o vídeo, que a gente tem muita coisa para falar. O primeiro ponto é algo assim primordial, que é uma coisa óbvia, mas que talvez muita gente não se atente a isso. Você precisa atualizar o seu currículo, não simplesmente pegar o currículo que você já tem e se candidatar a diversas áreas aí do outro lugar que você está indo. Você precisa atualizar ele e uma das coisas muito importantes que você tem que atualizar no seu currículo é o seu endereço. O que acontece? Quando você se candidata para uma vaga em outro estado, com o endereço, por exemplo, ah, você está... Eu já falei inclusive até isso num vídeo aqui, tá? Vou deixar linkado para vocês aqui na descrição desse vídeo. Por exemplo, ah, eu moro em Natal e eu estou me candidatando para uma vaga no Rio de Janeiro. O que você pode fazer é o seguinte, ah, eu já tenho uma pessoa lá no Rio de Janeiro que eu vou ficar na casa. Eu tenho um amigo ou eu tenho uma... Eu tenho um familiar, eu tenho alguém, eu vou ficar em algum lugar. Já está pronto, já está certo, eu vou ficar em algum lugar. Você tem o endereço desse local, não tem problema algum você colocar no seu currículo o endereço desse lugar. porque você já está planejado, você já vai realmente. Então, não custa nada você colocar. E isso vai aumentar muito mais as suas chances de você conseguir pelo menos passar na triagem do currículo e ser chamado para uma entrevista. E, claro, gente, deixa muito claro para o recrutador qual é a sua intenção. Se você está indo já, se você já tem uma passagem comprada, olha, eu já estou indo, já vou chegar em tal dia. Não, o que acontece? Eu realmente quero... Aí, se você não tem essa passagem, se você já não tem já a data definida, já o dia certo que você vai chegar no Rio de Janeiro, você vai dizer para o recrutador que você ainda não está no Rio, mas que você tem esse familiar, esse amigo, ou que você já tem um local já pré-estabelecido, que você realmente está se programando já de imediato para ir. E aí, diante disso, a gente vai para o segundo passo que vem atrelado também à atualização do currículo, que é você atualizar as suas experiências. Mas não é só atualizar as suas experiências, é, na verdade, você destacar as suas... tudo o que você já fez em todos os lugares que você já passou. Por exemplo, não basta você só colocar ali o nome da empresa, o cargo ali que você atuou e as atividades ali só num trechinho assim, ah, controle de planilho no Excel, atendimento de pessoal, enfim, secretaria, não basta você fazer isso. Tem também, vou deixar linkado no vídeo, na descrição desse vídeo também, falando sobre justamente a experiência do seu currículo, como você deve colocar. Porque, gente, isso dá muita visibilidade. O que você tem que fazer é extrair algumas palavras-chave para colocar nas suas experiências. Por exemplo, fui responsável pela conquista da empresa, fui responsável por uma equipe, por treinar a equipe X, auxiliei, apoiei, criei tal coisa. Enfim, gente, tem muitas palavrinhas-chave que depois eu posso trazer para vocês também um outro vídeo falando só sobre isso, que vai te ajudar também a dar visibilidade para o seu currículo. Não basta você colocar só o seu cargo, a sua empresa e seu cargo, porque isso não transparece para o recrutador o que você, de fato, fez e o que você criou, qual é o seu diferencial. E isso tem que estar muito visível no seu currículo. E a gente chega no terceiro ponto, que é o momento que você envia o seu currículo para as empresas. Primeiro, gente, esse momento é o momento que a gente vai conversar um pouquinho sobre. Por quê? Eu, como recrutadora, no meu dia a dia, percebo muita gente se candidatando para diversas vagas na empresa que estão abertas. E são diversas vagas diferentes entre si. E, geralmente, o funcionário não se adapta, né? No sentido de quando ele se candidata para uma área que ele não quer. Ou porque ele estava com muita vontade de qualquer coisa, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que a gente, às vezes, está precisando muito. Eu sei que, às vezes, a gente precisa conseguir um emprego muito rápido e acha que, cara, não deu certo com um, eu vou para outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer... E isso é que prejudica mais ainda vocês. Então, o que eu aconselho é você olhar a vaga que está em aberto, é você focar. Eu preciso focar naquilo que realmente eu quero, que eu acredito ser o meu perfil, a minha experiência, o que realmente eu gosto. Então, você focar vai dar a impressão para o recrutador que você tem certeza, que você é muito objetivo, que você realmente tem um foco na vida, na tua carreira, enfim. Se vocês não têm um foco ali ainda, se vocês ainda estão meio perdidos no que vocês querem, lê a vaga, lê as descrições, vê o que você tem de competência, o que você tem de estudo, de formação. E aí, a gente vai para o quarto passo, que é você se preparar para a entrevista online. Porque, gente, claro, como vocês estão longe, no primeiro momento, o que pode surgir, né? Se você coloca ali no teu currículo o endereço do local que é a vaga, quando o recrutador fizer ali o ajandamento da entrevista por e-mail ou te ligar, você já explica isso no e-mail, né, como resposta, ou na ligação, informando, olha, eu não estou ainda no Rio de Janeiro, né, vamos seguir o exemplo, eu não estou no Rio de Janeiro, a gente pode fazer essa etapa online, tem algum problema para vocês. Então, vocês podem explicar isso para o recrutador e ser muito transparente, que, gente, não é problema algum e o recrutador vai até achar muito positivo você fazer dessa forma, né, ser muito claro e transparente com ele. E aí, chega, né, o momento de fato da entrevista online e vocês precisam se preparar para isso. Se preparar em que sentido, né, de vocês irem para um local, para um ambiente mais calmo, de vocês prestarem atenção que está ao redor de vocês para não tirar a atenção do recrutador, você ter o teu fone de ouvido ali do seu lado ou, de preferência, fazer com o fone de ouvido, ver, testar ali. O fone de ouvido, ele reduz os ruídos, então, fica melhor o áudio e acaba não cortando muito. Então, o fone de ouvido é muito positivo. E uma outra dica sobre isso, né, sobre a entrevista online é você se vestir da forma como você se vestiria para uma entrevista presencial. Claro, gente, é por vídeo, mas a gente está observando tudo, né, então, se veste adequadamente. Se você, por um acaso, fizer com o seu celular, eu aconselho você a deixar o seu celular em algum lugar paradinho, né, em algum suporte para que você consiga se movimentar, para que você consiga se expressar, né, porque isso também conta muito. O quinto passo, gente, é vocês deixarem muito claro para o recrutador o que vocês estão buscando. Deixar muito claro para eles que você realmente quer mudar de estado, que você vai se adaptar, que realmente é o que você imagina, o que você pensa, tem de foco, o objetivo, enfim. O recrutador tem que ter certeza que você está indo para o outro estado, já está realmente preparado, porque se vocês não deixam isso muito claro, o recrutador tem também a probabilidade de pensar que você não vai conseguir se adaptar, que você está indo para fazer um teste, que você está indo, talvez, se tua família está ficando e você está indo, talvez pode ser que você não fique muito tempo na empresa e aí a empresa já pensa, né, no custo que ela vai ter para te trazer, se for o caso, né, ou de trazer você, contratar você, ter todo o custo com a contratação e em pouco tempo, ali menos de um ano e aí tem um custo, né, também com a sua demissão, com o seu desligamento. Então, assim, traga isso muito claro para o recrutador para ele se sentir confortável, ele se sentir seguro de que você está vindo e que você tem certeza do que você está fazendo. E, por fim, também mostre para o recrutador o porquê de você ter escolhido essa empresa que você está se candidatando, né, mesmo que seja porque você está precisando de um emprego e tudo mais, você precisa entender o que essa empresa vai te oferecer e o que você tem para oferecer para essa empresa, por que ela vai te acrescentar e por que você está de olho nela. Então, assim, isso também ressalta o olhar do recrutador. Bom, eu acho que é isso, minha gente. Trouxe alguns pontos e se vocês tiverem algumas dúvidas mais, vocês podem colocar aqui no comentário que eu vou ter o prazer imenso de responder vocês ou de trazer vídeos falando sobre esse tema também. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!